Esta é uma cidade por favor! Por que o telefone sempre está ligando? Vou entrar no meu apartamento aqui e não sei o que vai acontecer, eu não lembro. Nossa, não lembrava disso. Tomei ter um susto. Ela está morta? Tomei, ela está acordando. Caramba, o que vamos fazer? Matar ela novamente. Você vai morrer, fã. Tomei o caminho. Tomei o caminho! Isso é algo. Ah, diabo ruim, ela demora dois anos pra aceitar um cara, viado. Ah, na moral, ô, ô, Celina Kyle. Onde estão meus coisas? Diga-me, ou eu vou te separar, pedaço por pedaço. Tua face's got him, he's at the museum, ok? Obrigado. Ah, diabo. Então, você decidiu voltar para trás, então, Arv? Pity. Oh, bem, é hora de esse cachorro te ensinará algumas maneiras, uma vez e todas. O que o maluco está fazendo aqui, de qualquer forma? Fazer esse lugar uma prisão. Catwoman, ela está aqui! O que é isso? 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 Não pode ser mais escondeiro? O que é isso? 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 Eu tô pisando pra... Mano, ela pega a cabeça do cara Segura... Depois... Não vai ver... Cadê o bagulho? Minha gata. Aprenda de combate. Boa. Cadê o bagulho? Eu! 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 Ai! Ai! Eu! 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 Não dá tempo de nocautear os caras, é incrível! Eu não sou um novo recruta, então eu vou por aqui. Oh, cacilda, viu? Nossa, velho! Talvez ele realmente matou a catwoman. Fitch merece. Você viu o que ela fez com ele na corte? Foi só um tempo antes de ter um pouco de pagamento. É o cat! Ficou. 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 Ficou-se. Não é surpre follow-se. Come on, kid! Come fight me! Aight! Ah, eu tô apertando o fogo do bagulho Você vai morrer aqui Ai Eu vou te matar, você freak Arkham City vai ser a última coisa que você vê Caraca, mano Caraca Ai Eu vou te matar, capitão Eu vou te matar, capitão Caraca, mano Eu vou te matar, capitão Ai 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 Ai! Ai! Filha da mãe! Eu não vou te dar, eu vou te matar. Ai! Vamos te matar! Vamos matar! A tua mãe não vai te reconhecer quando eu estou comendo! Ai! Vamos matar o cara da primeira vez! A tua mãe não vai te reconhecer quando eu estou comendo! Ai! Droga! Nós queremos ver o que está dentro desse pequeno costume! Ai! 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 Eu vou matar você! Eu vou matar você... Passe! Eu vou matar você! O que é isso? oi 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 caraca, galera agora é o seguinte vou finalizar o vídeo por aqui que eu estou morrendo de voltar de banheiro Deixa eu só sair aqui pela porta A gente já continuou aqui Beleza, salvou Galera A gente se vê no próximo vídeo, hein Beijo, tchau